O que é o Campeonato Paulista? O que inovou esse ano e fez o Campeonato Paulista só de cavalos novos, é uma prova bastante específica e ela tem uma função didática, tanto para os cavaleiros quanto para o público, que a gente consegue explicar realmente o que preconiza o regulamento e o que os juízes estão buscando no aprimoramento dos cavalos. E o que você falou, essa iniciativa de fazer o campeonato separado das demais categorias, isso deu um brilho? Eu acho muito bacana e eu acho que é o pontapé inicial, foi a primeira vez e muita gente não trouxe o cavalo por ser a primeira vez, estamos ainda no final da pandemia, etc. Mas com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais concorrentes, porque é uma prova específica, é uma prova que geralmente leva o nome dos criadores, os proprietários que são criadores de cavalos que querem apresentar os seus produtos. E ela tem uma finalidade diferente do campeonato normal, teria uma importância maior, fazendo sozinho. Eu ia te perguntar uma avaliação desses dois dias de competição, a gente teve um número maior de cavalos novos, quatro anos, é uma competição mais acirrada, se eu não estiver enganada, com sete cavalos competindo. Exatamente. Como que foi o nível, o que você acha, o que a gente pode esperar a partir disso? Em que pese a não foram muitos concorrentes, mas o nível foi muito bom, a gente pode ver depois pelas notas que foram atribuídas, bastante notas próximas de oito, mais de oito, então a gente demonstra que os cavaleiros estão no caminho certo, que realmente esse treinamento de cavalos novos é importantíssimo, temos mais nos quatro anos, porque quando chega nos cinco, realmente a exigência é bem maior e nem todos conseguem. Seis anos já é uma prova de um nível, é quase uma média dois e quando a gente está nos sete anos que vai ter daqui a pouco, já é quase uma São Jorge. Para alguns cavaleiros é até mais difícil fazer cavalos novos sete anos do que efetivamente fazer uma reprise de São Jorge.